Eu olho para a cara do Rui, para os olhos e sei como é que a lição vai correr. Se ele está bem disposto ou se está mal disposto. Já nos conhecemos muito bem, e ele a mim. A dressage é uma prova feita num retângulo de 20 por 60, em que tem umas letras posicionadas num determinado sítio, com uma determinada distância, em que nós temos que elaborar uma reprise e fazer determinados exercícios naqueles determinados pontos em que é avaliado tudo, é avaliado da ponta dos pés dos cavalos até às orelhas e do cavaleiro. Espero manter todas as médias que obtivemos nos Jogos Olímpicos, que foram demasiado elevadas para nós, para o cavalo que é, para tudo, para o conjunto. E isso já será muito bom. Vamos dar o nosso melhor, vamos ver. O cavalo está numa fase boa, mas ainda temos uma viagem de três dias, portanto, uma viagem muito longa. O ranking baseia-se nos oito melhores resultados elaborados num ano. E, portanto, é a média das nossas oito melhores provas, que vão sempre contabilizando, para conseguirmos subir no ranking. Vou uma hora antes de ter que estar tudo preparado, sento-me ali com o cavalo, estou ali concentrado a pensar o que vou fazer. e, no fundo, quero passar ali um bocadinho de tempo com o cavalo sozinho, sem grande tensão. Se nós formos o mais naturais possíveis, sem pressão, o cavalo não sente as coisas. E, portanto, tudo parte do cavaleiro, na minha opinião. Um cavalo em competição tem que se gastar muito dinheiro por ano. Nunca gostava de falar aqui em valores, mas são custos muito elevados. Não é fácil arranjar patrocínios. Já obtivemos patrocínios da Câmara de Cascais, da Navigata. Neste momento também tenho patrocínio da SACUR. Vamos andando devagarinho, e as coisas vão acontecendo. 35 segundos. Obrigado.